Fala pessoal, seja bem-vindo a mais estudo de domingo, hoje dia 1º de dezembro de 2019. Eu sou André Moraes, analista de investimentos. Bom, vamos lá. Acabou aquela semana que a gente tinha um pouco de receio, que estava vazia, sem dado, feriados nos Estados Unidos. E é aquela história, no final das contas, foi até uma semana legal. Nós tivemos aí um outro ativo que não performou tão bem, mas também ativos que performaram muito bem, como, por exemplo, o IS, como, por exemplo, o Prio 3, que com dois bons gaps aí, acabaram dando um resultado muito bom na operação. A gente teve aí uma ressaca qualquer do setor de construção civil, com o Ivem 3 caindo um pouquinho, nos estopando. Mas, enfim, o resumo da semana, o saldo foi positivo. Numa semana que a gente teve pouca volatilidade, principalmente porque agenda muito fraca no mundo inteiro. E também feriados nos Estados Unidos, quinta-feira dia inteiro, sexta-feira meio-dia. E eu espero que essa semana seja um pouco mais movimentada. Enfim, está chegando aí no final do ano, o tal do Rally do Natal já tem que aparecer aí nas próximas semanas. Ou seja, aquele tão aguardado 114 mil pontos, né? Que eu brinco desde quando eu voltei de férias com vocês, que era exatamente o meu alvo. Quem sabe não aparece aí até o final do ano, tá bom? Eu separei alguns ativos que, para mim, estão interessantes. Não são todos. Não dá para apostar em muita coisa que está esticada. Não dá para apostar em muita coisa que está... Enfim, tendência de baixa em determinados gráficos. Mas nesses ativos que eu separei aqui, dá até para a gente pensar em alguma operação. Que são ativos mesmo que... Bom, André, mas o Ibovespa já não está tão longe do que você considera um ponto importante de resistência, que é o 114 mil pontos. Perfeito. Mas aí tem 6% de alta até lá. Eu acho que se o Ibovespa for, esses ativos aqui têm possibilidade de chegar até lá também. Tá bom? Ou te dar, pelo menos, saída parcial, quiçá saída final das operações. Então eu separei alguns ativos. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Antes eu queria só falar da minha mentoria. A gente... Eu falei para vocês no final de semana passada. Muita gente se inscreveu, fez uma pré-inscrição. E como o e-mail faltou para um monte de gente que estava reclamando, tá? Aqui embaixo, tá? Vai ter, na descrição desse vídeo, vai ter o link exatamente para que você possa, se quiser, né? Dá uma olhada no conteúdo que vai ser... Que a gente vai ter na nossa mentoria. E se quiser, se juntar a nossa turma aí para ficar até final de fevereiro, a gente falando de mercado. As aulas da mentoria serão 27. Seis já aconteceram. Então vocês vão entrar. A mentoria já começou, já faz um mês, né? A gente já teve seis aulas. Mas todas foram gravadas. Então vocês já vão de largada ter 14 horas de aula para assistir, tá certo? Essa semana já tem aula também. A gente vai ter aula segunda, terça, quarta. A pergunta é segunda, terça e quinta, né? E vamos ter lá a sala ao vivo funcionando até dia 13 de dezembro. Depois a gente vai passar um período de férias, voltar em janeiro e fevereiro. Vamos estar junto. O nosso Telegram está muito legal, né? Então todos os calls que eu dou, toda compra, toda venda, tudo está lá em primeira mão para quem está exatamente no Telegram. Então está tudo funcionando muito bem. A gente tem recebido muitos elogios. Como tinha algumas vagas, a gente reabriu isso. A gente ainda tem vagas, então provavelmente, no máximo até quarta-feira, a gente vai fechar de novo e aí a concentração vai ser em a gente finalizar pelo menos esse ano aí, dando todas as aulas, com todas as listas de exercício. Gente, é tarefa, tá? Se resolverem fazer, saibam que vocês vão ter que me aguentar bastante tempo falando de mercado, o que eu acho extremamente interessante. É como aquela coisa que eu comentei algumas semanas atrás. É pegar na mão e a gente sair lá no final de fevereiro, tomar aqui com vocês encurtando muito o caminho de desenvolvimento e no processo para que vocês tenham sucesso no mercado, tá bom? Então dá uma olhada no primeiro link da descrição desse vídeo, que é exatamente o link para quem deseja fazer a inscrição nessa pré-aventoria. E dito isso, vamos lá olhar gráfico, tá bom? Começando exatamente com o nosso querido Ibov, tá? Então, ele teve aí um tanto de correção, semana passada a gente falava, ele veio na região que era resistência, vira suporte, subiu, corrigiu e agora está fazendo o que eu chamaria se fosse um ativo qualquer de pivô de alta no gráfico de 60, né? Então, se a gente fosse observar os 60 minutos, a gente poderia dizer que essa aqui é um ponto de resistência e a gente poderia até comprar a Ibovespa com stop aqui abaixo de 106.300 pontos, mas eu prefiro, tá? Tirar um pouco do zoom, né? O Ibovespa é um pouco mais sentimental, né? Então, eu prefiro continuar achando que, cara, isso aqui é ponto de suporte, isso aqui é ponto de resistência, tudo que acontecer nesse miolo é ruído e se esse ponto for rompido, aí sim abre caminho para aquela região de 114 mil pontos, né? Que é uma região onde, aí sim, eu começo a não querer mais compras e até pensar em proteger as compras que já existem, né? Eu sempre comento com vocês aí, a gente tem uma planilha onde a gente tudo que sugere coloca nessa planilha, a gente está, apesar de ter tido um segundo semestre muito mais lateral do que em tendência, né? A gente conseguiu, afinal de contas, né? Eu, quando voltei de férias e comecei a fazer essa planilha, a gente estava aqui, a gente tem aí 3,5% de alta do Ibovespa desde então, a gente conseguiu uma desenvoltura muito interessante de mais de 10% de ganho. Então, imagino lá que em 114 mil pontos, se a gente chegar, dá para a gente falar assim, ó, chega de trade esse ano, vamos só cuidar do que a gente tem e não abrir mais nada, tá? Tomara que seja domingo que vem, né? Tomara que o mercado aí ganhe força para subir e, como a gente não tem poder de prever o futuro, a minha única preocupação é exatamente com o mercado abaixo desses 105 mil pontos, né? Então, se ele cair abaixo dessa região, eu acho que essa expectativa nossa de ter aí o mercado fechando bem o ano, quem sabe até lá em 114 mil pontos, fica frustrado, o mercado provavelmente vai passar por uma correção maior. Então, só me resta torcer para que essa semana seja uma semana bem positiva e que a gente, se não chegar lá no centro, se não chegar lá nos 114 mil pontos, pelo menos que a gente se aproxime dele, tá certo? Então, se subir, eu vou desses ativos que estão aqui, tá? Happy Vida, eu sempre falo de números de força, né? E Happy Vida é um ativo que me traz boas lembranças, né? O número de força nada mais é do que aquela sensação de que existem lugares onde fomos tristes e fomos felizes no mercado, né? Então, desde que o ativo foi lançado, a gente conseguiu fazer nele excelentes operações, né? A gente, por enquanto, ainda não sabe o que é stop loss no ativo, tá? E ele, de um tempo para cá, consolidou perto do topo essa região aqui de 58 e 20. Portanto, se ela conseguir, se Happy Vida conseguir romper essa região, eu quero muito entrar na operação, tá? Para mim, o ponto mais importante é a região de 58 reais, a gente vai colocar um stop abaixo de 54 e 20, parcial em 61 e 82 e final em 69 e 45, né? Então, para quem fez algum dos meus treinamentos, dos meus cursos, essa seria uma operação de rompimento de topo, tá? Mesma coisa acontece com JSLG3, né? Também fomos felizes aí com esse ativo durante o ano, um ativo que teve tendência de alta fortíssima, consolida por um bom tempo, tá? E a gente quer pensar aí no rompimento dessa consolidação para cima, portanto, nós teremos que utilizar a mesma estratégia, que é a estratégia de rompimento de resistência, né? Caso ela passe de 22 e 13, vem uma compra com stop abaixo de 20 e 69, saída parcial em 23 e 57, saída de gerenciamento de risco 3 para 1, 26 e 45, tá? Apesar da correção de neoenergia, continuo gostando muito do papel, se ela cair abaixo aí, perdoe, se ela subir e superar 22,02, eu entendo que tem possibilidade de compra com stop abaixo de 20 e 78, tá? Saída parcial em 23 e 26 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 25 e 74, tá ok? Quarto ativo, também repetindo na semana passada, é Klabin, a gente só mudou o ponto de stop porque ela fez nova mínima aqui, acima de 18 e 13, stop abaixo de 17 e 20, parcial em 19 e 06, saída de final em 20 e 91, também um ativo que vai romper topo, ou seja, a estratégia a ser utilizada, também estratégia de rompimento de topo, mesma coisa e mesmíssima coisa acontece com lojas renas, falamos dela semana passada, a gente acabou não conseguindo entrar na operação porque ela não rompeu o topo anterior, mas continua valendo aqui, superou 52 e 75, tem um bom ponto de compra com stop abaixo de 49,69, saída parcial em 55,82 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 61 e 95. Depois uma que tende a romper uma linha de tendência e como a gente vive de números de força, querendo repetir na passada momentos que fomos felizes e tristes, uma das primeiras operações de rompimento de linha de tendência que a gente fez em 2016, que deu mais de 30, 40% de retorno, foi exatamente em Lite 3. Eu utilizo inclusive nos meus powerpoints, quando vou explicar esse tipo de estratégia, de novo ela perto de romper uma linha de tendência e a gente gostaria muito de vê-la rompendo para poder comprar no rompimento de 20,56 com stop abaixo de 19,36, parcial em 21,76 e saída de gerenciamento de risco 3 para 1 em 24,17. Depois nós temos Hale 3, é um ativo que está consolidando perto do topo, eu já tinha alertado todo mundo em relação a ele, mas não tinha feito a recomendação, agora faço acima de 20,65. Tenho a condição de compra com stop abaixo de 23,53, parcial 25,77 e saída de risco de gerenciamento de risco 3 para 1 em 28,02. E para finalizar, vocês sabem que eu tenho realmente uma... gosto muito desses ativos que se lançam no mercado e começam a operar com um pouco de queda nos primeiros meses, ou seja, passando aqueles excessos do IPO, gosto de pegar o primeiro pivô de alta para pensar em operação. Foi assim com o BID 4, quando a gente comprou ela lá atrás, no início da tendência, foi assim com o CNTO, foi assim com o RAP Vida, foi assim com tantos ativos nos últimos anos e vai ser assim também com o VIVA 3, se ela conseguir romper a região de 24,10. Nesse caso, o nosso stop está aqui abaixo de 23,08, a saída parcial em 25,13 e a saída final em 27,18. Tá bom? Assim se encerra os ativos que estão interessantes para a semana. Eu estou de olho em alguns outros, que faltam alguns pontos para ficarem muito interessantes. Por exemplo, JHSF3 consolida 6 candles perto do topo. Se consolidar mais a segunda-feira, na terça-feira completa 8 candles perto do topo, a gente vai poder pensar em uma operação de compra. Então é só ter paciência. Petro4 tem uma resistência fortíssima de 10 anos aqui em 3,104, 3,105. A gente está vigiando esse ativo. Nesse rompimento, não tem como. A gente tem que pensar em entrar na operação. Então, fica de olho. Rompimento de 3,105. Ah, André, mas tem um monte de gente falando que a Petro não vai. Deve ser o mesmo que falava que o dólar também não ia subir, né? Enfim, essa coisa de que a gente pode dar palpite em relação ao mercado, eu prefiro achar que no curto prazo a gente tem que ficar atento aos sinais para a gente seguir. Eu também acho que Petro não vai subir, mas se romper 3,105, eu mudo de opinião e teria o prazer enorme de fazer uma recomendação de compra acima desse ponto, tá certo? 3,3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles andando de lado. Na terça-feira, se rompeu o topo, vou fazer uma recomendação do papel. E Tupi, que é um ativo que eu gosto bastante de observar, tem uma volatilidade interessante, né? Mas que trabalha há muito tempo, né? Um processo de falta de tendência. Eu estou de olho aqui nessa linha de tendência. É outra para durante a semana, se romper esse ponto, a gente pensar numa entrada de operação. Fechado? Bom, acho que é isso, né? Mercado, tomara aí, ganhe força essa semana. Essa semana é uma semana que tende a ter uma volatilidade maior, não tem feriado, não tem nada. Tomara que a gente consiga ver o mercado andando e andando bem, tá bom? Desejo uma excelente semana a todos. E se Deus quiser, eu estarei de volta aqui no dia 9, né? Hoje é dia 1º, então dia 8, dia 8, dia 8, dia 8, tá? Que será dia 8, o último estudo de domingo do ano, tá? Então esse é o penúltimo. Dia 8, o último. Dia 15, tô de férias, tá bom? Aí a gente vai voltar no início de janeiro. Um grande abraço pra você, uma excelente semana de trades. Tomara que semana que vem, no último estudo de domingo, já esteja falando de bolsa, 114 mil pontos. Fechado? Um abraço.